Música Corne Vermelho, representando a Academia Luciano Fighters Team Senhoras e senhores, Viano Lucas E o seu adversário, o Corte da Sul, representando a Academia ND-TVG Recebam senhoras e senhores, Pablo Mariano E o seu adversário, o Corte da Sul 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 Obrigado. 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 Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três roundos de dois minutos, os juízes pontuaram vitória do corte azul. E o pãozinho do corte azul. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma